Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quer você mesmo fabricar o seu detergente de coco para lavar sua louça de excelente qualidade? Igualzinho do mercado, que limpa, espuma bem, desencordura bem. É só você adquirir o nosso kit para detergente de coco da Casa do Sabão, é isso mesmo. Vai um quilo da base, vai o potencializador para deixar ele bem forte para limpar. Ele fica neutro, não vai agredir a sua mão. Vai também 50 ml da essência de coco, fica aquele cheirinho gostoso de coco, você lava a sua louça, fica aquele cheirinho gostoso ali. É só você adquirir o nosso kit, o modo de preparo, não precisa se preocupar, sabe se eu vou conseguir fazer o meu detergente? Não precisa se preocupar, porque o modo de preparo acompanha o produto. E se quando você for fazer tiver alguma dúvida ainda, tem o nosso WhatsApp para você entrar em contato. A gente manda um vídeo com passo a passo, eu fazendo o detergente de carro, você acompanhando e fazendo de lá, é isso mesmo. Esse detergente aqui, de excelente qualidade, foi feito desse kit, tá? Olha para você ver a viscosidade, o cheirinho muito, aquele cheirinho de coco muito gostoso. E olha a viscosidade desse detergente, olha só para você ver. Não perde nada, nada para o detergente do mercado, olha só isso. Olha o caimento desse detergente, olha isso só, olha só. Coisa mais linda, o detergente de coco de excelente qualidade, excelente qualidade. Vai um quilo da base, vai também o potencializador e vai também a essência. Rende 15 litros de detergente de excelente qualidade. Se você quer adquirir com desconto, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link da nossa loja está aqui embaixo. Se você está assistindo no Instagram, o link da nossa loja está lá em cima na Bill. Ah, mas vamos ver se funciona mesmo esse detergente? Vamos ver se ele espuma mesmo, vamos ver se desengordura mesmo? Trouxe aqui uma xícara e trouxe também uma buchinha, só para a gente fazer o teste. Olha, eu vou pegar aqui uma conchinha dessa, ela é de 5 ml. Eu vou pegar só a metadezinha dela aqui, eu não vou nem encher ela, olha só. Nem não encher ela, vou colocar isso aqui na buchinha assim, olha. Você vê isso aqui? Você viu o quanto você vai economizar, você adquirir um detergente de excelente qualidade, tá? Se eu chegar para cá o kit, eu vou trazer aqui o abacete com água e a xícara para você ver. Aqui tudo ao vivo e a cores, tá? Está aqui a xícara, está aqui a buchinha. Vou molhar aqui a xícara e vamos ver se ele espuma mesmo, se ele limpa, se ele espuma realmente. Olha só isso, ó. Aquele tantinho que eu coloquei só, olha isso aqui de espuma, ó. O que mais preocupa as pessoas quando vai lavar a louça, ah, sabe se detergente vai espumar, sabe se ele desengordura mesmo? Olha isso aqui, ó, ó. Aquele pouquinho que eu coloquei, olha isso de espuma, ó. Está vendo isso aqui? E ele desengordura que é uma maravilha. Está vendo isso? Sensacional. E o cheirinho que quando a espuma começa a fazer, ó. Olha que espuma branquinha. Começa a fazer a espuma, começa então a subir aquele cheirinho de coco. Excelente detergente. Adquira conosco. Está assistindo o vídeo no YouTube? O link está aqui embaixo. O modo de preparo acompanha o produto. Olha quanto você vai economizar. Olha aí, clica para você ver quanto que você vai pagar nesse kit e rende 15 litros de detergente. Sabe o que é isso? 15 litros de detergente significa que ele vai dar 30 detergentes daquilo que você compra no mercado. É isso mesmo.